Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral, e no Aviso Cinema Geral de hoje eu vou falar que foi confirmado Sing 3. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. O terceiro filme da animação musical Sing foi confirmado pela Illumination Entertainment. O estúdio responsável pela franquia, em entrevista para a Variety, veículo americano especializado na indústria de entretenimento, o CEO e fundador da companhia, Chris Meledrande, afirmou que o novo filme envolverá personagens do elenco original, mas também os levará ao mundo totalmente novo. A data de estreia de Sing 3 ainda não foi confirmada. Quando perguntado sobre o que levou a Illumination Entertainment a tomar a decisão de continuar produzindo filmes da franquia, o CEO declarou que as vendas de bilheteria não são o único fator que eles levam em consideração. Avaliamos a resposta do público de maneiras diferentes, explicou Meledandre. O sucesso de streaming de Sing 2 sinaliza que os fãs querem permanecer neste mundo com esses personagens. Lançado em 2022, a produção foi o terceiro filme com as mais reproduções nos aplicativos de streaming. No ano passado, nos Estados Unidos, só na plataforma Netflix foram 80 milhões de visualizações. Na sinopse, o coala Buster Moon e seu elenco de estrelas se preparam para lançar sua performance de palco mais deslumbrante até então na radiante capital mundial do entretenimento há apenas um obstáculo. Eles primeiro precisam convencer o astro do rock mais recluso do mundo, Clay Calloway, interpretado na versão original pelo ícone da música Bono. Em sua estreia no cinema de animação, a se juntar a eles, conta a sinopse oficial do segundo filme. O elenco da franquia conta com grandes nomes como Mattel McConaughey, de O Lobo de Wall Street e Clube de Compras Dallas. No papel de Buster Moon, Reese Witherspoon, de Legalmente Loira e Uma Dobra no Tempo, como Rosita. Scarlett Johansson, de Jojo Rabbit e a história de um casamento, como Ash. E as cantoras, Tori Kelly, como Mina e Jennifer Hudson, de Dream Girls e Respect, como Nana Nudleman. A dublagem brasileira da animação inclui cantores como Fionk, de Malhação e A Força do Querer, Vanessa Carmargo e Sandy, de Aquária e Quando Eu Era Vivo. Além dos atores Mariana Chimenez, de Turma da Mônica, a série Amor Perfeito. E Marcelo Cerrado, de Chacrinha, a minissérie Icaro e Coragem. Por enquanto ainda não há uma previsão de lançamento. Pessoal, e é só isso. Mete o dedo no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações quanto a verbo de novo. Pessoal, mete o dedo no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E pessoal, muito obrigado por achar esse vídeo. E até o próximo vídeo e... Tchau! 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 Tchau!